Perfeitamente. Estou aberta aqui no plenário, então, a reunião ordinária desta quarta-feira, aberta, como eu disse anteriormente, pela deputada Alê Portela, e agora a deputada Chiara Biondini vai ler a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos. ...ordinária da vigésima legislatura, em 8 de março de 2023. Às 10 horas e 14 minutos, havendo o número regimental, a presidência declara aberta a reunião. O deputado João Vitor Xavier, terceiro secretário, nas funções de segundo secretário, procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião. Em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase, momento em que o presidente suspende a reunião por três minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reaberto os trabalhos, é submetido à discussão e votação nominal e aprovado, em primeiro turno, o projeto de lei nº 1.358, barra 2015, na forma do substantivo nº 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 3.318, barra 2016, faz o uso da palavra para discutir a matéria à deputada Ione Pinheiro, após o que tem o projeto, sua discussão é encerrada. A seguir, é o substitutivo nº 1, submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei nº 3.318, barra 2016, na forma do substitutivo nº 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 1.493, barra 2020, e, tendo esta sido encerrada, faz o uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado doutor Jean Freire, após o que é substitutivo nº 2, submetido à votação nominal e aprovado, este prejudicando o substitutivo nº 1, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei nº 1.493, barra 2020, na forma do substitutivo nº 2. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 2.309, barra 2020, fazem uso da palavra para discutir a matéria o deputado Eduardo Azevedo e a deputada Andréa de Jesus, após o que tem o projeto sua discussão encerrada. Nesse passo, a presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Coronel Sandro e outros que recebeu o nº 1 e nos termos do parágrafo 2 do artigo 188 do Regimento Interno, encaminha a emenda com o projeto da Comissão dos Direitos da Mulher para aparecer. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 3.005, barra 2021, faz uso da palavra para discutir a matéria a deputada Ione Pinheiro, após o que tem o projeto sua discussão encerrada. Ato contínuo é o substitutivo nº 2, submetido à votação nominal e aprovado, este prejudicando o substitutivo nº 1, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei nº 3.005, barra 2021, na forma do substitutivo nº 2. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 3.058, barra 2021, e tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação do projeto o deputado Leonid Bolsas, após o que é o substitutivo nº 1, submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei nº 3.058, barra 2021, na forma do substitutivo nº 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 3.195, barra 2021, e tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado doutor Jean Freire, após o que é o projeto submetido à votação nominal e aprovado. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 3.282, barra 2021, e tendo esta sido encerrada, vem à mesa e é submetido a votos e aprovado o requerimento do deputado Coronel Sandro, solicitando a inversão da preferência na votação, de modo que o substitutivo nº 1º seja votado em primeiro lugar. Isto posto é o substitutivo nº 1º, submetido à votação nominal e aprovado, este prejudicando o substitutivo nº 2º, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei nº 3.282, barra 2021, na forma do substitutivo nº 1. A seguir, fazem uso da palavra para declaração de voto os deputados Cássio Soares e Sargento Rodrigues, e as deputadas Leninha e Bela Gonçalves, o deputado Coronel Sandro, a deputada Beatriz Serqueira, os deputados Betinho Pinto Coelho, doutor Wilson Batista e Duarte Bechir, a deputada Ana Paula Siqueira e os deputados Bruno Engler, doutor Jean Freire e Caporezo, após o que suscita a questão de ordem, o deputado Coronel Sandro. Cumprido o objetivo da convocação, o presidente encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14h, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. E hoje, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, eu não poderia deixar aqui um abraço a todas as servidoras dessa casa e as minhas colegas, nobres deputadas, fazendo parte, menção sempre, dizer que é um orgulho fazer parte dessa legislatura, recordista de mulheres. Impossível, presidente Lenin está aqui também, nossa vice-presidente, deixar de fazer menção a Maria José Nogueira Pena e Marta Nair Monteiro, que em 1962 foram as primeiras parlamentares a ocupar a cadeira aqui na Assembleia. Minas Gerais, berço da liberdade sempre. E é um prazer, uma honra estar aqui nesta tarde em comemoração, um dia de celebração, não apenas de conscientização e reflexão, mas um dia também de celebração de conquistas das nossas parlamentares, conquistas do povo mineiro. Então, gostaria de chamar agora para o pronunciamento de oradores deputados com a palavra deputada Ludi Falcão. Deputada Ludi Falcão. Na sua ausência, gostaria de chamar para a palavra deputado Sargento Rodrigues. Deputado Sargento Rodrigues, com a palavra. Em sua ausência, convido a deputada delegada Sheila. Com a palavra, deputado. Boa tarde a todos e a todas. Em nome da nossa presidente aqui hoje, a deputada Leportela, cumprimentar a todas as nossas deputadas, servidoras dessa casa, enfim, a todas as mulheres que nos acompanham diuturnamente, aquelas que estão nos assistindo também através da TV Assembleia, e também aos nossos colegas homens parlamentares aqui da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, sempre tão solícitos e com tanta hombridade para conosco nessa casa. Hoje, eu não poderia deixar de subir a essa tribuna para falar especialmente sobre o Dia Internacional da Mulher, que é o dia 8 de março, e um pouquinho sobre o que eu penso a respeito. É um assunto bastante complexo, nós temos várias visões a respeito do 8 de março. Claro que é uma data de celebração, porque nós, mulheres, já conseguimos muitas conquistas até agora, e muitas ainda estão por vir, mas, principalmente, como presidente estadual do PL Mulher, aqui de Minas Gerais, onde a deputada Leportela também está como vice-presidente do PL Mulher, eu gostaria de trazer algumas considerações que eu fiz. São considerações pessoais, são considerações profissionais, até como delegada de polícia, já há mais de 20 anos, lidando, inclusive, com a questão do feminino e da violência. E eu gostaria de dizer que as mulheres, elas têm sido oprimidas há bastante tempo, e muitas mulheres acabaram por acreditar que elas não podem ser aquilo que elas querem ser. Muitas mulheres gostariam de estar aqui na política, participando ativamente, mas muitas não acreditam no seu potencial. E essa é uma das principais dificuldades que nós temos na hora de montar as chapas. nós temos ali a cota de 30% de mulheres, mas, na verdade, nós não temos uma fila enorme de mulheres que querem ser candidatas de fato. Nós precisamos ficar constantemente buscando e convencendo as mulheres que elas podem ser sim, que elas também têm o direito de estarem na política e aonde elas quiserem. E eu não posso negar que, para nós, mulheres, é constantemente negado uma série de direitos. E, às vezes, direitos básicos, direitos simples, como, por exemplo, o direito de envelhecer, o direito de se vestir, como bem entender, o direito de andar nas ruas após certo horário, o direito de trabalhar com aquilo que sempre sonhou. São direitos simples, mas que, muitas vezes, eles são, sim, negados à maioria das mulheres. E, quando algumas mulheres ousam contrariar isso, não faltam julgamentos e dedos apontados para elas, para nós. Como, por exemplo, nós ouvimos muito Ah, ela estava com uma roupa curta, indecente demais, mas é desleixo ela deixar o cabelo daquele jeito. Por que ela não jogou uma tinta, pelo menos para tampar o branco? Isso não é profissão de mulher? O que ela estava fazendo na rua a essa hora? Então, são coisas assim que atingem as mulheres e isso é um direito que ela tem e que, muitas vezes, é negado a ela, como, por exemplo, o próprio direito de envelhecer. Isso pesa muito para nós mulheres. Ainda aquelas pessoas que vão falar que isso que eu estou falando é mimimi, é supérfluo e que não merecem muita atenção. Mas eu posso dizer que não é bem assim, porque só quem sente isso na pele, que vivencia isso no dia a dia, que pode entender o que eu estou falando. E para honrar todas essas mulheres, e é para honrá-las que eu estou aqui hoje. E eu não estou sozinha, eu estou junto com mais 14 mulheres de garra, mulheres que foram eleitas para representar os mineiros e as mineiras. E estamos também aqui para reforçar o que já deveria estar muito bem cravado na sociedade. Que nós somos mulheres livres, que nós somos mulheres fortes e que nós podemos chegar até onde o nosso passo alcançar. Nós podemos chegar até onde nós quisermos chegar. Esse é um direito que nós temos. e não por impulso de outros ou de outras pessoas. Não por cotas, não por impulso. Nós podemos chegar, sim, por nossas próprias habilidades. E nesse 8 de março, além de parabenizar a todas as mulheres, como eu já fiz no início, eu quero trazer um alerta que eu acho muito importante. não teremos muito a celebrar se nós continuarmos todos os dias recebendo notícias de mulheres sendo violadas, violentadas e mortas, que é o que vem acontecendo. Todos os dias, infelizmente. E para dar um basta nesse sofrimento todo, não é suficiente um discurso mole, um discurso superficial. é preciso a ação, principalmente na punição dos violadores e algozes de mulheres. Porque quando acontecem as coisas, acontecem essas violações, e isso não dá em nada, não acontece em nada, a tendência é que quem já comete esse delito, ele vai repetir e ainda vai potencializar esse tipo de violência contra a mulher. Então, nós temos que lutar sim. Nós precisamos dizer chega, chega dessa política de passar a mão na cabeça de criminoso e que só propõe benefícios para essa gente. Chega, chega da inércia daqueles que dizem proteger as mulheres, mas que insistem em levar as bandeiras do desencarceramento, da progressão de penas e de privilégios para criminosos. Isso não é proteger as mulheres. Hoje nós sabemos que muitas vezes a mulher, ela não tem nenhum fôlego para sair da delegacia e chegar em casa para arrumar as coisas dela e dos filhos. Muitas vezes, o agressor já está lá primeiro do que ela, porque às vezes ele tem carro, ele tem dinheiro e ela não. Essa é a realidade. Eu vi isso muitas vezes por anos e anos e anos dentro das delegacias de polícia. Então, é hora de darmos um basta nisso ou amanhã pode ser tarde demais. Os índices de violência estão muito altos, o número de feminicídios também, então precisamos lutar aqui nesse parlamento para dar um basta nisso. O deputado Bruno Engler pediu uma parte? Obrigado, deputada delegada Sheila. Mais uma vez, inicio parabenizando todas as mulheres de verdade com vossa excelência. deputada, hoje, o dia 8 de março é um dia onde a gente escuta muitos discursos. O pessoal da esquerda vem com discurso feminista, discurso de defesa da mulher, isso, aquilo. Eu venho aqui para mostrar a diferença entre o discurso e a prática, para mostrar o número de mortes violentas de mulheres a cada 100 mil habitantes em cada governo. A gente tem aqui uma diminuição expressiva do número de mortes de mulheres a cada 100 mil habitantes no governo de Jair Bolsonaro. A gente compara com o governo da presidente Dilma, ou presidenta, como eles gostam de dizer, todos os anos a gente teve um índice maior do que quatro de mortes violentas de mulheres a cada 100 mil habitantes. No governo de Jair Bolsonaro, em nenhum ano chegou no quatro. O índice mais alto, o pior ano do governo de Jair Bolsonaro foi 3,7. E esses dados que eu trago aqui são do IPEA e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Não é da minha cabeça, não. Porque toda vez que a gente traz as verdades duras, eles dizem fake news, fake news, é mentira. Isso aqui são dados concretos. Mas como o governo Jair Bolsonaro conseguiu fazer isso? Com a política de Segurança Pública séria. Ele diminuiu as mortes violentas no geral e, consequentemente, diminuiu as mortes violentas de mulheres. Mas é como a Vossa Excelência estava falando. Não é uma política de passar a mão na cabeça de marginal. É uma política de cacete em vagabundo. É uma política de democratizar o acesso à arma de fogo, que equaliza as condições. A gente sabe que, em média, o homem, ele é fisicamente muito mais forte do que a mulher. Mas a arma, ela iguala condições de defesa. O tiro disparado por uma mulher tem exatamente o mesmo efeito que o tiro disparado por um homem. Então, é muito bonito trazer o discursinho de defesa das mulheres, quando, na prática, quem, de fato, diminuiu o número de mortes violentas de mulheres no nosso Brasil, foi o melhor presidente da história desse país, Jair Messias Bolsonaro. Muito obrigado. Nós precisamos trazer ao número zero, porque, uma vez, eu participando de uma entrevista, quando eu era titular da Delegacia de Homicídios, o jornalista me perguntou, qual que é o índice aceitável de homicídios aqui na nossa região? Eu respondi para ele, zero. não podemos aceitar, aceitar nunca, a gente tem que estar sempre lutando para políticas públicas efetivas e legislações efetivas que protejam realmente a vida das pessoas. Nós precisamos, sim, de várias outras políticas públicas ao entorno, mas essa questão da morte de mulheres é algo muito sério. E uma outra questão também relacionada a isso, que muito pouco se fala, é a questão das vítimas da morte de mulheres, que são os filhos. Nós não temos esses dados concretos, em nenhum lugar nós temos isso compilado, porque são pessoas que o mundo acaba para elas. É muito triste. Uma vez, durante a minha profissão, eu precisei chegar em uma escola, chamar uma adolescente de 13 anos e dar a ela notícia que a mãe teria acabado de morrer pelas mãos do pai. Ou seja, ela perdeu a mãe assassinada e o pai foi para a cadeia. A gente sabe que fica pouco tempo, deveria ficar o resto da vida, a meu ver. Mas, fica pouco tempo, mas o pai estava na cadeia. O que vai acontecer com esse jovem, com essa jovem, com essas crianças? Nós precisamos trabalhar muito nessa casa também para melhorarmos a questão das estatísticas, para que a gente possa cobrar e trabalhar em cima de políticas públicas efetivas de acolhimento para as mulheres, que são vítimas de violência e também para essas crianças. Muitos discursos, a gente ouve aí muitos discursos também relacionados que existe uma desigualdade no tratamento e no índice de violência entre as mulheres que têm um maior poder aquisitivo com as mulheres mais pobres. Eu não acho que as mulheres que tenham um poder aquisitivo maior ou um maior grau de escolaridade sofram menos violência que as mulheres mais pobres. Eu não acredito nisso, não tenho essas informações específicas, mas não acredito. Só que, o que realmente acontece é que a mulher que tem uma condição financeira melhor, ela consegue se livrar da relação violenta com mais facilidade. Por quê? Porque muitas vezes ela tem para onde recorrer, ela tem para onde ir, ela tem um suporte e a maioria das mulheres não tem esse suporte. Ela depende muitas vezes financeiramente do agressor que ameaça psicologicamente, fisicamente, até chegar à questão da morte e outras questões. Não que essas mulheres também não morram, como a gente tem visto muitos casos, infelizmente, tristemente, o caso até de uma vereadora de 26 anos, médica, presidente da Câmara de Juazeiro do Norte, que foi assassinada pelo namorado também de 26 anos que acabou tirando a própria vida. Então, são crimes passionais onde o poder público muitas vezes não tem como controlar isso, inerente ao ser humano muitas vezes. Mas, talvez, se houvesse alguma intervenção antes de chegar a esse ponto, seria muito melhor e talvez essa moça jovem, linda, estivesse viva conosco, construindo a sua família. Então, muito obrigada a todos. São essas considerações que eu gostaria de deixar aqui nesse dia. Muito obrigada. com a palavra a deputada Bela Gonçalves. Mais uma vez, com a palavra a deputada Bela Gonçalves. Conceda a palavra ao deputado Bruno Engler. Com a palavra a deputada Lohana. Boa tarde, presidente Ale, boa tarde a todos os membros do parlamento que estão presentes aqui hoje, deputados, deputadas, nesse dia que é um dia de luta. A gente diz bastante sobre o 8 de março, que é um dia importantíssimo de celebração e eu fico parte dividida entre aquilo que nós ainda temos a conquistar e o que nós já conquistamos. Então é um dia parte de celebração, mas parte de lembrança das nossas lutas, de tudo aquilo que a gente ainda tem a conquistar, de tudo aquilo que a gente ainda tem que alcançar para que haja de verdade uma representação feminina forte nos espaços de poder, nos espaços de liderança, a segurança das nossas mulheres e tudo aquilo que a gente ainda precisa construir coletivamente para que as mulheres sejam tratadas com dignidade na sociedade brasileira e especialmente no nosso estado Minas Gerais. Eu não sei se vocês cresceram ouvindo isso, mas eu cresci ouvindo que política não é lugar de mulher e vou contar para vocês que até ser eleita eu não entendia muito bem essa frase, achava que era só uma frase machista e que ela não significava absolutamente nada, sabe Leninha? E depois de um tempo a gente percebeu caminhando nos dois anos do mandato de vereadora que não é que a política não seja o nosso lugar, a questão é que a política é feita por homens e para homens e qualquer mulher que ouse acessar esse espaço ela é vista como uma transgressora por natureza e existem algumas questões que se somam ao gênero e fazem com que a gente pareça mais transgressora ainda se a gente ouse ocupar esse espaço. Eu sou mulher branca, mas eu imagino e vejo pela vivência das nossas colegas negras que ser mulher e ser negra ousando ocupar um lugar desses aqui parece ser transgressora demais. Ser mulher e ser jovem ousando ocupar um lugar desses aqui parece ser transgressora demais. Ser mulher e LGBTQIA+, está doida, transgressora demais. Então a verdade é que a gente ainda tem que entender que não é que a política não foi feita para a gente, é que todo o contorno que foi criado para que a política institucional funcione e exista foi feita por homens e para homens. E a maior prova disso é a situação que mostrou para todo o Brasil e alarmou boa parte dos brasileiros, ao menos os conscientes, que o Senado Federal foi ter um banheiro feminino em 2016. E a gente sabe que senadores e senadoras são pessoas extremamente relevantes e poderosas no cenário político nacional. Uma senadora mesmo ocupando um lugar de tanta relevância, de poder, ela tinha que usar o banheiro do restaurante anexo ao Senado. Não existe forma mais simbólica de dizer que aquele lugar não te pertence e que você não deveria estar naquele lugar, não é, Gê? Então essa é uma prova que alarmou parte da sociedade e quem não entender por esse exemplo como que a violência institucional está dentro da política e da forma que a política é feita para funcionar, realmente não vai entender porque fechou os olhos. E os mandatos das mulheres no Brasil tradicionalmente são mandatos de luta, tradicionalmente são mandatos que são colocados para questionar o status quo e para fazer com que a gente avance em políticas que antes eram ignoradas até que essas mulheres ocupassem esses espaços. E a gente precisa considerar que muitas de nós para poder fazer esses mandatos de luta foram humilhadas, foram rebaixadas, foram assediadas e muitas de nós estamos caminhando hoje porque mulheres anos atrás correram, elas correram para que hoje a gente pudesse caminhar. E aí, quando a gente está falando e lá no início eu comentei sobre algumas questões que se somam ao gênero e tornam o ser mulher na política mais difícil, eu vou falar de um que é um cenário que eu conheço, que é o que é ser mulher e jovem no parlamento. Assumi como vereadora aos 25 anos em Divinópolis e hoje eu tenho 28. Muitas vezes eu fui criticada com frases como quem que essa menina pensa que é? E é até interessante, eu ouvi a palavra menina sendo usada para alguém de quase 30 anos. Mas a tentativa de infantilizar as mulheres parlamentares é uma das mais antigas que existe. É chamar de louca ou chamar de tentar infantilizar? Para descredibilizar a fala dessas mulheres e fazer com que tudo aquilo que elas estão dizendo fique relegado ao canto, tratado como ruído ou tratado como algo que a gente pode ignorar com tranquilidade porque está doido ou então porque é uma menina e realmente não sabe o que está falando. E aí o que a gente percebe é que não tem idade certa para estar na política. Porque as mulheres mais velhas que estão na política, quando a gente acessa os comentários e as críticas que elas recebem, sempre tem alguma coisa falando que é para ela ir para o asilo, para ela fazer tricô, para ela fazer crochê, cuidar dos netos, parar de estar mexendo com política e participando ativamente. e as mais jovens também são criticadas. O que me leva a crer, e aí eu digo para a Lude, para a Alê, para a Leninha, as nossas mulheres que estão na mesa brilhantando a tarde hoje, o que me leva a crer que não existe idade certa para a mulher na política. Porque a idade certa é a idade do homem. Igual não existe roupa certa, porque a roupa certa é a roupa que o homem veste. Então, não interessa se a gente está muito nova, se a gente está muito velha, se a gente está na meia-idade. A verdade é que tudo isso vai ser utilizado de alguma forma para nos descredibilizar quando o argumento que a gente traz, seja ele à direita ou à esquerda, incomoda o ouvido de quem está ouvindo. No cargo de vereadora, muitas vezes eu fui ameaçada a ser levada à comissão de ética, enquanto as mesmas frases, quando eram ditas por homens, eram completamente ignoradas. E isso mostra muito bem o quanto o que as mulheres dizem passa por um escrutínio público muito maior do que o que os homens dizem. E eu estou dizendo tudo isso porque muito mais do que eleger mulheres, e eu faço esse pedido para você que está assistindo a gente, todos nós precisamos fazer o compromisso público de apoiar e sustentar essas mulheres que foram eleitas. Nós temos grandes nomes de deputadas, de vereadoras que foram eleitas e saíram da política muito antes do que elas deveriam ter saído quando a gente considera a parcela de contribuição que elas poderiam dar para a sociedade. tudo aquilo que essas mulheres ainda poderiam entregar para as populações que elas representavam. Mas elas saíram porque a política ainda é violenta demais para a gente. Elas saíram porque na hora de colocar na balança as ameaças, os ataques, as perseguições, os riscos aos filhos, os riscos à família, os riscos às amigas, tudo é muito mais pessoal e muito mais violento quando é dirigida a uma mulher. Na hora de colocar tudo isso na balança, elas entenderam que não valiam o risco. Então, muito mais do que eleger mulheres e Minas Gerais eleger um número recorde de mulheres, somos 15, estamos aqui para fazer a diferença, a gente precisa fazer um compromisso público enquanto sociedade de apoiar essas mulheres para que elas fiquem no parlamento pelo tempo que elas ainda estiverem contribuindo com o povo mineiro. Entender que às vezes a nossa crítica a uma mulher é muito mais feroz do que seria um homem que diz exatamente a mesma coisa. Entender que mulheres também erram e entender que mulheres, especialmente no início de suas vidas públicas, também estão se entendendo com aqueles lugares e com até onde elas podem ir e o que elas podem conquistar para a população. Então, muito mais do que votar, esse é um convite para que a gente não deixe de lado a participação. Toda a nossa fala aqui hoje vai para toda a nossa rede de apoiadores e eu peço a todos que estão com a gente que sigam as deputadas dessa casa nas redes sociais, que sigam em todas as redes e acompanhem o que elas estão fazendo, porque essa é uma forma de apoiar as mulheres que estão no parlamento estadual e federal fazendo a diferença pela população mineira. Também é urgente a gente lembrar hoje, gente, alguns dados que são muito escandalosos. Somente 10,5% das lideranças do Congresso estão sobre o comando de mulheres. O Senado hoje tem 15 senadoras eleitas. Nós estamos com 17 temporariamente porque duas são suplentes e assumiram o mandato de senadores que assumiram ministérios. Mas isso é temporário, afinal de contas, essas duas não são as titulares do mandato. Eu tenho certeza que elas vão fazer um bom trabalho enquanto elas estiverem lá. Dos 19 cargos de vice-lideranças na Câmara Federal, só quatro são ocupados por mulheres. Aqui na Assembleia de Minas, se eu não me engano, todos os blocos têm mulheres vice-líderes, pelo menos uma mulher. E isso é muito importante e mostra que a gente tem avançado. Para não falar que hoje eu só trouxe dados ruins e que a gente vai ficar então com uma sensação ruim, eu lembro que nós elegemos o número recorde de mulheres na Assembleia e no Congresso, que nós temos a primeira mulher negra na vice-presidência da Assembleia, a deputada Leninha, que muito me orgulha por nos representar e pelo seu trabalho, não só pela Assembleia como um todo, mas pelo nosso grupo de mulheres deputadas. Falar também do número recorde de mulheres deputadas na Câmara Federal, já que nós chegamos a quase 100, antes nós tínhamos 77. E esse é um avanço importante, porque aí tem a ver com discutir Brasil. Aí tem a ver com a gente fazer questões que estão paradas há muito tempo, como a verdadeira implementação da Lei Maria da Penha, por exemplo, saírem do papel. afinal, de pouco adianta, nós temos uma das melhores leis do mundo no que diz respeito à proteção das mulheres que são vítimas de violência, se a implementação ainda é muito defasada. E eu conto com essas deputadas para que a gente avance, para que a Lei Maria da Penha faça com que as nossas mulheres não ocupem mais os lugares tristes que a gente continua ocupando. E Minas Gerais, infelizmente, ocupa mais ainda, já que, como todos sabem, todas as deputadas falaram em algum momento, nós lideramos o ranking de feminicídios do Brasil. Eu quero, deputadas, que a gente lidere o ranking de mulheres na ciência, de mulheres ocupando cadeiras científicas nas nossas universidades, de mulheres à frente de grandes empresas, de mulheres à frente do Tribunal de Justiça, de mulheres à frente da promotoria. São esses cargos que nós, mulheres, queremos ocupar e são esses rankings que a gente quer liderar. E eu tenho certeza que com as deputadas eleitas aqui na Assembleia de Minas, com as deputadas que Minas Gerais elegeu e o resto do Brasil elegeu lá para o Congresso Nacional, nós teremos lutas muito fortes e combativas, porque a cada dia que passa, a gente entende que essa frase clichê, de clichê não tem nada, ela é muito verdadeira. O nosso lugar é de fato o lugar que a gente quiser ocupar. Então, nesse dia 8 de março, eu quero deixar a todas as mulheres que estão assistindo a gente um feliz Dia da Mulher e a certeza que aqui tem mulher de muita luta e pronta para conquistar mais direitos para nós. Obrigada, Presidenta. Com a palavra, deputada Beatriz Serqueira. Presidenta, boa tarde. Boa tarde a todos as nossas colegas parlamentares, também aos nossos colegas parlamentares, à população que acompanha os trabalhos aqui do Poder Legislativo Estadual. Eu quero, antes de tudo, render minhas homenagens a todas as lutadoras nesse Dia Internacional de Luta das Mulheres. Esse dia que ele existe para que nós lembremos das trajetórias importantes desde a mulher que luta contra o poder das mineradoras, como é no caso do Distrito de Antônio Pereira, onde são as mulheres que estão na linha de frente de enfrentamento à Vale, são as mulheres que são processadas pela Vale por se manifestarem contra o estado de coisas que a mineração levou àquele importante Distrito de Ouro Preto. Lembrar das minhas colegas de profissão, a educação é majoritariamente constituída por mulheres, que tem uma das piores remunerações no caso de Minas Gerais do país. Não por acaso, há aí também um tratamento de gênero tratado em categorias majoritariamente constituídas por mulheres. Então, lembrar das nossas queridas profissionais da educação. Lembrar das mulheres na política, daquelas que ocupam a vereança, daquelas que ocupam esta casa, que estão em Brasília fazendo uma luta cotidiana por representatividade e enfrentando a violência que sofrem por estarem na política todos os dias. Na próxima semana, nós rememoraremos Marielle Franco, o assassinato dela que aconteceu no dia 14 de março. nós somos alvo de violências por estarmos na política, por sermos mulheres e estarmos na política. Eu quero, então, cumprimentar todas as trabalhadoras do campo. Ainda ontem, as trabalhadoras sem terra fizeram uma linda feira na parte externa aqui da Assembleia Legislativa. Mulheres que fazem a luta no campo, que fazem a luta plantando e colhendo o que nós comemos sem agrotóxico e fazem a luta pelo direito à terra, pelo direito à reforma agrária popular. Então, lembrar dessas mulheres é lembrar de muitas que fazem a luta, de muitas que tombaram pelo caminho, assassinadas pelas lutas que fizeram, lembrar dessas caminhadas de luta que nós fazemos. E, ao lembrar dessas caminhadas, eu quero dizer da importância de nós em Minas Gerais termos uma legislação que enfrente a violência política contra a mulher no Estado. Hoje, nós perdemos uma oportunidade de votar em primeiro turno o projeto de lei 22.309 de 2020, que é uma autoria coletiva da deputada Andréa de Jesus, deputada Leninha e deputada Beatriz Serqueira, que cria o programa de enfrentamento ao assédio e violência política contra a mulher no âmbito do Estado. Nós temos várias parlamentares estaduais que estão ameaçadas de morte por serem mulheres na política. Nós temos colegas parlamentares que passaram boa parte da legislatura passada e permanecem com escolta policial para a proteção da sua vida. Então, é necessário que nós demos um sinal muito claro à sociedade de que nós não toleramos a violência contra as mulheres por elas estarem na política. Eu recebo ameaças contra a minha integridade física por estar aqui no parlamento. As ameaças, as tentativas de coibir, de inibir, de restringir, de diminuir a nossa atuação parlamentar por estarmos aqui fazendo o nosso trabalho. Então, a luta em defesa da vida das mulheres na política é uma luta de todas nós. Então, vamos batalhar, espero que a próxima liderança da nossa bancada feminina, junto com a nossa vice-presidenta e com o nosso presidente da casa, todos nós possamos batalhar para que este projeto de lei volte à pauta. Há sempre uma tentativa de deturpar toda vez que um projeto de lei tem a palavra gênero, como se nós estivéssemos invadindo algo privado das outras pessoas, o que não é verdade. O que o parlamento precisa fazer é respeitar as pessoas como elas são e a partir de como cada pessoa é protegê-la. Nós queremos, eu quero que o parlamento me devolva viva para a minha família. Nós não entramos na política para sermos assassinadas, nós não entramos na política para sermos agredidas, diminuídas, nós não entramos na política para que a nossa competência seja questionada o tempo inteiro, nós não entramos na política para que a cada momento um homem tenha que completar, ninguém precisa completar o que eu falo, ninguém precisa completar o que nenhuma mulher fala, a nossa fala é completa, você dê a sua opinião, você não precisa completar a atuação, posicionamento, a análise de uma mulher. e se nós não tivermos uma legislação que enfrente isso, nós estamos empoderando os agressores, nós estamos dizendo aos agressores que as violências que eles praticarem continuarão sendo tratadas como violências menores, porque a caracterização da violência política de gênero ela se torna mais difícil. Então eu subi a essa tribuna hoje para reforçar a necessidade de que todas nós mulheres, nós temos diferentes posicionamentos ideológicos e isso faz parte da democracia, nós somos 77 representações e vozes diferentes de regiões, de posicionamentos, de grupos sociais, mas nós não podemos não entender que todas nós temos o direito de estar nesse parlamento com dignidade e a dignidade passa por eu não ter medo de dizer onde eu estarei, porque foi assim que eu fiz a campanha eleitoral de 2022. Chegou o momento da campanha que eu vivi tantas ameaças de morte que eu já não divulgava onde eu estaria no dia seguinte ou na semana seguinte, eu só divulgava a agenda depois de cumprida. Quantas pessoas não tiveram acesso à possibilidade de um debate comigo porque as agressões, as ameaças e as violências me impossibilitaram de claramente dizer onde eu estaria. Quantas atividades de rua eu deixei de fazer em 2022 porque eu não sabia se aquele indivíduo que tinha feito ameaça com uma arma na cintura nas redes sociais contra a minha vida, se eu o encontraria na esquina seguinte, virando a esquina, porque esse empoderamento à violência tem repercussões reais na nossa vida. Nós conseguimos explicar às nossas famílias por que somos ameaçadas? Nós conseguimos explicar às crianças das nossas famílias por que nós aparecemos no jornal na hora do almoço sendo uma pessoa ameaçada de morte? se nós não tivermos instrumentos que nitidamente possam dizer que isso não é tolerado na nossa sociedade, nós continuaremos recebendo as ameaças e aquele lá da esquina vai achar que tem o direito de nos ameaçar. Esse recado hoje de manhã foi péssimo, foi muito ruim. poderíamos ter votado o projeto, poderíamos tê-lo aperfeiçoado no segundo turno. Quantas vezes nós não fizemos isso nessa casa, gente? Tem uma divergência aqui, tem uma divergência lá. Ontem, eu fiz isso na comissão de administração pública. Existia uma divergência numa parte do texto de um projeto de lei de minha autoria que estava na administração pública. Existia um ponto que gerava um consenso de votação para que o projeto ficasse disponível para vir aqui para votação em plenário. Eu abri mão naquele momento, vamos votar em primeiro turno e vamos dar continuidade ao debate no segundo turno. Mas ter visto colegas parlamentares, homens e mulheres, no período da manhã, impedindo o avanço de uma legislação, pode não ser importante para você, porque pode ser que as ameaças não tenham chegado até você, mas chegaram até mim, chegaram até a deputada Andréa de Jesus, chegaram até a deputada Leninha, chegaram até a deputada Macaé, e nós não queremos que todas nós fiquemos vivas? Não foi esse como nós iniciamos a semana? Sempre vivas? Ou sempre vivas não é para todo mundo? Ou sempre vivas é cada um cuide de si, cada um corra atrás de si, e a violência que você receber é um problema individual seu, como é toda a ideia da meritocracia? É o mérito seu, a violência que você sofre porque você veste vermelho? Não. Então, eu queria chamar a reflexão de todas nós. Qual é o nosso limite do enfrentamento ideológico no plenário? Ou não tem limite? A gente topa um vale-tudo como foi hoje de manhã, porque tem uma palavra que ideologicamente afronta minha religião, meu pensamento, mas e nós, ameaçadas? E nós, que permanentemente temos os nossos corpos questionados aqui nesse plenário? Porque nós temos, cada uma de nós reage de uma forma, porque a gente não, na verdade, nós fazemos uma opção, não dá para a gente todo dia denunciar todas as violências, porque elas acontecem todo dia. a gente reage àquelas que são talvez as mais violentas, porque a gente aprende a ter que reagir às mais violentas, mas a gente precisa dar uma sinalização melhor de que as violências que as mulheres sofrem por estarem na política não são toleradas por nenhum de nós. As questões poderiam ter sido resolvidas ontem na comissão que votou o projeto. ou seja, tinham vários caminhos, mas esse caminho que foi escolhido com vários colegas assinando uma emenda de obstrução ao projeto foi um caminho ruim para o parlamento, não é individual, não é individual, ele é ruim para todos nós, porque todo mundo que está nos assistindo e as pessoas acompanham o parlamento mais do que a gente imagina, a sinalização é de que é uma coisa menor você garantir um programa que enfrente violência política de gênero. Um agressor meu que me ameaçou de morte saiu do juizado sem ter caracterizado a violência política de gênero como algo menor. Qual foi a sinalização para esse indivíduo? Saiu barato. Então, não tem problema, não tem problema ameaçar de novo, não tem problema dizer que a deputada que veste vermelho não pisa na minha cidade com arma na cintura ou simulando uma arma na cintura. Essa é a sinalização. Então, eu tinha várias abordagens que eu poderia dizê-las aqui, mas eu quero contribuir para que a próxima legislatura seja melhor do que essa, para que a nossa tolerância não seja tão larga que a gente tolere mulheres sendo ameaçadas por serem mulheres na política. Porque nós que somos ameaçadas somos por estarmos aqui, pelos videozinhos de rede social que um colega ou outro coloca. 2020, não sei se vai dar tempo de compartilhar com vocês, eu estive em Campo do Meio. Eu era a única deputada mulher presente em Campo do Meio e vários colegas parlamentares homens. O tratamento começou do comando que estava fazendo a operação de retirada dos trabalhadores da região, porque a abordagem comigo foi muito mais violenta do que com o deputado que estava ao meu lado, que era um homem. A abordagem foi diferente. O agente de segurança pública que estava na minha frente filmou a abordagem e ele repassou só a minha abordagem para a rede social de um deputado, antagônico ao projeto de sociedade que eu defendo, que passou a utilizar a rede social dele para me atacar. Isso é gatilho de violência, porque quando um colega parlamentar faz isso, ele está empoderando as suas redes e a sua base a fazer isso. Isso era um agente de segurança pública que nunca foi responsabilizado pelo que fez em serviço, filmando uma parlamentar mulher. A filmagem que ele fez dos meus colegas homens que estavam em campo do meio não foi para a rede social de ninguém. Então, nós precisamos perguntar. Quando a gente não sabe, quando a gente não tem ideia de toda a dimensão do que o outro vive, eu sugiro que a gente converse mais, que a gente pergunte às deputadas mulheres que hoje são ameaçadas, como é a situação de cada uma delas? Por que esse projeto é importante para mulheres que hoje são ameaçadas por fazerem política? O recado não pode ser esse. Quem faz política não pode ser expulso da política pela violência. Então, nós precisamos caracterizar que quando nós fazemos política que somos ameaçadas, não é uma violência qualquer, é uma violência política de gênero. E nós precisamos interromper esse ciclo sob pena de não termos mais mulheres na próxima legislatura. Finalizo, presidente, porque esse é o desafio. Se nós não tornarmos os nossos ambientes políticos, uns ambientes que não sejam de morte, de agressão e de violência, quantas mulheres vocês acham que se tornarão vereadoras daqui a dois anos, prefeitas daqui a dois anos? Quantas mulheres ocuparão o parlamento daqui a quatro anos, sendo que a violência é parte do seu cotidiano parlamentar? Não pode ser. Então, por isso, eu quero trazer essa reflexão, presidenta, fazendo um apelo que a gente não alargue essa tolerância a tal modo que a gente tolere a violência para não aprovar um projeto que tenha um ponto de vista do qual eu tenho discordância. Vamos construir os consensos, mas vamos proteger as mulheres que fazem política no nosso Estado. Obrigada, presidenta. Obrigada, deputada Beatriz Serqueira. Com a palavra, o deputado doutor Jean Freire. Muito boa tarde, senhora presidenta, deputada Lininha, deputados aqui presentes, deputadas aqui presentes, servidores e servidoras dessa casa, público que nos assiste aqui e pela TV Assembleia, povo mineiro, as mulheres de Minas, do Brasil, do mundo, em especial as mulheres dos vales, eu quero deixar aqui o meu abraço. não simplesmente chegar e dizer abraço, parabéns, tenha a minha solidariedade, isso é fácil, isso é muito simples da gente dizer. Eu não falo hoje aqui pelas mulheres, tantas mulheres que já falaram e falam por elas, mas eu falo com elas, ao lado dessa luta. Eu não falo aqui pelos homens, mas eu quero falar para os homens, para os homens, porque, companheiro Leleco, para a gente enfrentar essa luta verdadeiramente ao lado das mulheres para mudar, não simplesmente falar números, é muito fácil chegar aqui e dizer números, como é fácil também eu chegar e desmentir os números. Aliás, faço questão aqui de início mostrar. Brasil está diante de um aumento de violência contra a mulher, diz pesquisadora. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelou que todas as formas de violência deste tipo cresceram no período recente, inclusive no ano passado. Então, não é verdade, números que nós ouvimos aqui, que a violência contra a mulher vem diminuindo, não é verdade, vem aumentando e muito. E, nos dias de hoje, mesmo que nós não lêssemos, se nós não pesquisarmos, bastava parar um pouco e ouvir e ver os fatos que ocorrem em nossa volta, que ocorrem aqui, como a deputada Beatriz acaba de colocar muito bem, que ocorrem nas nossas regiões, quantos no dia a dia não vê falar e não conhece familiares de alguém que foi vítima do feminicídio. Mas, eu estava dizendo, deputado Lelec, que para a gente enfrentar essa luta ao lado, nós também precisamos falar para os homens, nós precisamos falar para os agressores, nós precisamos pensar que essa violência existe, porque existem os agressores, então nós temos que falar para eles também, longe de falar pelos homens, mas falar para eles. Quando a gente vê projetos como o que foi pautado aqui pela manhã, que tratava dessa questão da violência política, ter um enfrentamento, deputada Leninha, deputada Macaé, deputada Beatriz, aí a gente tem que nos preocupar muito mais, como no dia a dia isso está tão perto de nós, tão em nossa volta. O dia de hoje, ele é importante, não é só para abraçar, para dizer parabéns, mas ele é importante para a gente relembrar o passado, para nós não esquecermos de olhar para o passado e saber, inclusive, por que existe essa data, por que foi criada essa data, uma data de enfrentamento, uma data de luta, de enfrentamento à violência contra a mulher, ele foi lembrado e ele não pode ser esquecido porque cinzas de mulheres marcaram a história e foram por elas que foi pautado este dia, mulheres que, por fazerem greve, foram trancadas numa fábrica de tecelagem e foram mortas por um incêndio nos Estados Unidos. então nós não podemos esquecer o passado destas mulheres e de tantas outras que marcaram a Margarida Alves, que é lembrada na Marcha das Margaridas, de tantas outras mulheres que foram importantes ao longo da luta. Ele é importante para a gente lembrar o hoje e fatos como ocorreram aqui nessa casa hoje. Ele é importante para lembrar o mês de março e que nós possamos lutar no dia a dia, ao lado, não para, mas com. Ele é importante essa data para também nós mirarmos no futuro o sonho de todo mundo é que existisse um dia que não fosse preciso, que não fosse preciso a gente pautar projetos de leis como foram pautados aqui hoje. O nosso sonho é esse. Mas por que que nós pautamos e nós lutamos e nós fazemos enfrentamentos e temos projetos de uma ou outra pauta? cada deputado tem os seus projetos, tem as suas lutas. Eu dizia que hoje, deputada Macaé, eu nunca sofri nenhum tipo de discriminação por ser hétero, nunca sofri nenhum tipo de discriminação por ser branco, nunca sofri nenhum tipo de discriminação por ser homem. Por isso que eu pauto lutas para estar ao lado desses que sofrem esse tipo de discriminação. E mesmo assim, eu não sei o que que é, e quero pautar muito a questão das mulheres, mas eu não sei o que que é uma violência contra a mulher, e vou repetir o que falei de manhã, e foi rebatido aqui por um parlamentar, ao dizer que não sei o que é, o que é uma violência contra a mulher. Por eu não ser uma mulher, vejam bem, senhores deputados, por mais que eu tenha as minhas lutas, os meus enfrentamentos, estar ao lado, ao lado, temos uma assessoria temática, que quero aqui mandar um abraço para a nossa assessora do mandato, a Lísia, tem uma assessoria temática nessa causa de enfrentamento violência contra a mulher, mas, por mais que eu me esforço, eu nunca vou conseguir saber, porque eu não sou uma mulher, e ainda, uma mulher que foi violentada, então não tem como saber, mas o deputado Leleco disse que eu estava errado, porque ele sabe que ele é policial e já foi atender uma violência contra a mulher, ou seja, eu não sei o que as famílias que foram, que enfrentaram o crime de Mariana e Brumadinho, eu não sei o que elas sofrem, porque eu não estava lá e eu não fui um daqueles, daquelas famílias, então para ter a sensibilidade, você tem que estar ao mesmo tempo, ao mesmo lugar e ser um daqueles, mas isso não fez em momento nenhum que eu fugisse dessas lutas, que eu pensasse, isso não me cabe, isso não tem interesse de lutar, porque não é um dos meus, digamos assim, como alguns chamam, pois não, aí que eu acho que nós temos que fazer esse enfrentamento com mais força ainda, eu, a gente vê as mulheres e não precisa números, tem números, mas quando você chega ao hospital, você vê que as mulheres são mais presentes nos hospitais, são mais presentes para cuidar, eu sou da área de saúde, na área de saúde a maioria dos profissionais, das profissionais são mulheres, são mais presentes para cuidar, mas são mais presentes também para acompanhar e de uma certa maneira cuidar também, as mulheres vão mais aos hospitais, não simplesmente porque estão mais adoecidas, elas vão mais aos hospitais, porque na maioria das vezes são elas que levam seus filhos, na maioria das vezes são elas que levam o sogro, a sogra, na maioria das vezes são elas que acompanham os esposos, e detalhe, chegam muitas vezes e quando você, já aconteceu comigo, quando eu vou perguntar ao homem que está sendo consultado o que ele tem, certa vez eu estava em uma consulta médica, eu sendo médico, e fui perguntar, na madrugada o senhor chegou com queixas e eu perguntei para ele, ele acompanhado da esposa, acompanhado da esposa, eu virei para ele e perguntei, pois não, boa noite, o que o senhor tem, quais são as queixas, ele virou, diz aí mulher, a mulher disse tudo que ele tinha, ela observava tudo, ela observava que o xixi do vaso, que a água do vaso estava mais vermelha, ou seja, a urinar ele pode estar saindo sangue nesse xixi, então ele pode estar com câncer de próstata, não é à toa que as políticas públicas criadas no nosso governo federal, no governo Lula, na presidenta Dilma, estão mais sobre a gestão das mulheres pela responsabilidade que elas têm no cuidado, no cuidar, então, olha como as mulheres estão presentes em vários ambientes, às vezes aqueles que as pessoas, que não precisa ter números, que as pessoas nem imaginam, então, é por isso que, nesse dia, nesse mês, neste ano, e o nosso mandato, nós escolhemos, dentre tantas pautas, essas, que alguns poderiam pensar, mas, deputado Jean, não é o seu espaço, você não é uma mulher, não é o seu espaço, você não é um negro, mas as coisas, deputada Macaé, que me incomodam, elas não me acomodam, eu costumo usar sempre essa frase, dizendo que eu não quero nunca, como disse o poeta, me acomodar com atitudes que me incomodam, como eu vi aqui hoje, às vezes, a gente pensa, vou ficar calado, não vou falar, mas, quando a gente vê um parlamentar usar essa tribuna, usar esse microfone, uma TV tão importante, tão séria, que chega a todo canto desse Estado, usar esse espaço neste dia, ao invés de apoderar, ao invés de dizer verdadeiramente, estamos ao lado, olha as expressões que nós ouvimos aqui hoje, aqui hoje eu ouvi a expressão de parabenizar todas as mulheres, mas, abri o parêntese e disse, as mulheres de verdade, aqui hoje eu ouvi falar em mulher do sexo frágil, aqui hoje eu ouvi falar em mulher café com leite, olha que expressões, olha que expressões, e isso é violência, isso é violência, aqui hoje eu ouvi dizer, mulher não tem próstata, né, e assim nós sigamos, e assim a gente se pensam que atitudes como essa vai nos frear, se atitudes como essas vão nos calar, estão muito enganados, estão muito enganados, isso nos dá força, nos dá muita energia para saber que a gente tem muita coisa ainda pela frente a lutar, para saber que nós ainda temos muitas defesas a serem ditas, parabéns pela luta que vocês travam nessa casa, mulheres, parabéns às artesãs, às indígenas, às quilombolas, às agricultoras familiares, parabéns às que tiveram a oportunidade de frequentar os bancos de escola, às que não tiveram a oportunidade, o nosso mandato, a nossa luta estará sempre ao lado, e é importante lembrar também, para terminar minha fala, presidenta, que a gente fala muitas vezes no enfrentamento à violência contra mulheres e eu quero completar também contra meninas, contra meninas, um grande número de meninas e sim, foi dito aqui e cada um tem direito de pensar diferente, mas que não são as mais pobres que sofrem mais violência, são as mais pobres que sofrem mais violência, são as pardas, as negras que sofrem mais violência, também não precisa muito número, e para terminar, presidenta, eu queria pedir um minuto de silêncio, triste em pedir um minuto de silêncio nesta data, triste, mas eu queria pedir um minuto de silêncio pela companheira Fabiana, que foi vítima de feminicídio na cidade de Diamantina, no Vale do Jequitionha, que aumenta a cada dia mais esse número em Minas Gerais e no Vale do Jequitionha, nós não queremos isso, e como eu ouvi uma colega deputada, Andréa de Jesus, falar, no final do minuto de silêncio, a gente, às vezes, sempre tem a mania de falar o nome da pessoa, presente, presente, presente. Eu não vou falar hoje, porque eu verdadeiramente gostaria que a Fabiana tivesse presente aqui dentre nós, que a gente não precisasse gritar presente, presente, presente pela vida das mulheres. Um minuto de silêncio por ela e por tantas mulheres que morrem no dia a dia. regimental, um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio muito obrigado, senhora presidente. E, Fabiana, a sua luta por moradia estará presente na nossa vida. Obrigada, doutor Jean. Com a palavra, a deputada Macaé Evarici esporá de dez minutos. Boa tarde, presidenta Leninha. Boa tarde, a todos, a todas, a todos. Quero saudar em especial todas as mulheres, todas as mulheres de verdade, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres trabalhadoras, mulheres LGBTQIA+, mulheres trans, mulheres do campo, das águas, das florestas, todas nós que assim nos identificamos como mulheres. todas nós somos mulheres de verdade. E é muito triste, doutor Jean, a gente fica assim, muito comovida e ao mesmo tempo muito indignada da gente ter que, a cada dia, chorar mulheres que foram impedidas, que foram interrompidas na sua vida, na sua caminhada, na sua luta pela violência de gênero, por essa cultura patriarcal, por essa cultura que objetifica as mulheres e que faz alguns homens entenderem que eles têm direito à propriedade sobre as mulheres, sobre o corpo das mulheres. e a nossa luta é por liberdade. E esse dia de hoje, que é um dia de luta, dia de luta pelos direitos das mulheres, não é um dia só de celebrar, mas principalmente é um dia para a gente refletir sobre o caminho que a gente ainda tem que percorrer para que haja equidade entre homens e mulheres. infelizmente, nós ainda temos que denunciar a desigualdade de gênero e a violência. Infelizmente, todos os dias a gente assiste, acompanha nos telejornais a notícia de morte de uma mulher pelas mãos de um companheiro. Só em 2022 foram 2.423 casos registrados, entre eles 495 feminicídios. Eu quero falar de alguns indicadores, de indicadores de feminicídio, de violência contra a mulher, mas eu queria dialogar com um ponto trazido aqui pelo deputado que me antecedeu, que é a violência contra as meninas. E eu quero falar de um estudo do IPEA que indica que o número estimado de estupro no país por ano é de 822 mil casos. O equivalente a que uma menina, uma mulher é violentada a cada dois minutos no nosso país. E o que é pior? Desses números, apenas 8,5% são notificados à polícia e 4,2% identificados pelo sistema de saúde. Tamanha a desproteção que, infelizmente, nós ainda temos as mulheres no nosso país. O quadro é grave porque a gente convive, primeiro, com a impunidade e, segundo, também com o desatendimento nas áreas de saúde. Uma outra questão que é importante que eu queria destacar aqui para todas as mulheres que estão nos ouvindo nesse dia, mas não só para as mulheres, para os homens também, para todas as pessoas. É que o pico de estupro no nosso país ocorre entre jovens com idade de 13 anos. Idade de 13 anos, vejam bem. E a gente sabe das consequências, depressão, ansiedade, impulsividade, distúrbios alimentares, distúrbios sexuais e de humor, alteração na qualidade do sono e risco para um comportamento suicida. Então, falar de desmantelar essa cultura do patriarcado, dessa cultura que objetifica mulheres, lutar para que se desenvolva e cresça no país, uma cultura pelo respeito ao direito das mulheres em todos os aspectos da vida, é mais do que urgente e é tarefa de todo e qualquer cidadão. Por isso, é inadmissível nós ainda enfrentarmos dentro do parlamento condutas como essa que temem, temem a desconstrução dessa cultura, temem a presença de mulheres nesse espaço, porque sabem que o nosso corpo e as nossas vozes estão aqui para desconstruir esse sistema hierárquico do Estado brasileiro, um sistema segregador, um sistema que deixou mulheres à margem dos direitos. Quando a gente está falando de violência, no ranking de violência contra a mulher, o nosso Estado foi o Estado com mais feminicídios em todo o país no ano de 2021. ao menos 154 mulheres foram mortas no Estado, segundo mostrou o 16º Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgado no ano passado. Quero falar ainda do relatório Elas Vivem, divulgado nessa segunda-feira pela rede de observatórios da segurança. No ano passado, foi registrada uma violação a cada quatro horas e um assassinato por dia. E eu tenho que dizer aqui que as mulheres negras são as principais vítimas de violência. Não há que duvidar desses dados e dessa estatística. Portanto, gente, é uma agenda urgente em Minas e no Brasil estancar a naturalização do feminicídio. Os indicadores mineiros são absurdos nessa área. E o que é pior, nós não vemos política pública instituída na defesa e proteção das mulheres, seja na proteção da vida, seja contra as violências físicas, morais, psicológicas, nem proteção e incentivo ao trabalho decente, à emancipação por meio da escolarização. Tem uma outra questão que deixa a gente muito estarrecida, por isso a gente diz dessa cultura, é que a maioria desses crimes é cometida onde a mulher deveria estar segura. A maioria desses crimes é cometida dentro do próprio lar. O feminicídio demonstra que a misoginia, que o ódio às mulheres pode chegar ao extremo, mas é muito importante destacar que o machismo, ele vai se encrustando no dia a dia, nas ações cotidianas, nas palavras que endossam a desigualdade e nos desqualificam. Como disse aqui a deputada Beatriz Terqueira, que nos antecedeu, quando aqui neste parlamento alguns colegas naturalizam a violência política, eles também estão trabalhando para cada vez mais recrudecer essa violência gratuita contra as mulheres. Levantamento do Departamento Indercindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIES, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, demonstra que o rendimento mensal das mulheres no mercado de trabalho brasileiro é 21% menor do que os homens. Estou levantando esse dado para lembrar aqui que uma colega que nos antecedeu diz que a violência comete igualmente mulheres de todos os estratos sociais. É fato, acomete, mas não igualmente, porque mulheres com menor poder aquisitivo, e eu vou dizer, mulheres negras que são a maioria no trabalho informal, que são a maioria no subemprego, essas mulheres hoje, elas têm uma incidência e sofrem violência no indicador 33% maior do que uma mulher branca bem posicionada com uma menor remuneração. A situação vai piorando, então, conforme o recorte de raça é associado ao recorte econômico, ao recorte de subemprese. Para concluir, uma pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, que analisou mais de 100 mil casos de violência, apontou que o risco de morte após notificação de violência interpessoal é 33% maior para mulheres pretas, pardas, amarelas e indígenas em comparação com mulheres brancas. E, para enfrentar esse cenário de violência, é preciso investir em políticas públicas. E é isso que a gente precisa dizer aqui. Não é possível o governador Romel Zema fechar equipamentos, não priorizar o combate à violência contra a mulher, deixar que meninas deixem de estudar no seu bairro para atravessar de um bairro para o outro e estudar longe de casa. Tudo isso é submeter mulheres à violência, ao risco de ser estuprada no caminho para casa. Então, conceber políticas públicas intersetoriais de apoio às mulheres é urgente em todas as idades. Obrigada. Obrigada, deputada Macaé Varisto. Esgotado o prazo destinado à primeira parte, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de parecer e os requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Comunicação. A presidência informa que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 420, 422 a 425, 427, 428, 430, 435, 437, 443 e 444 de 2023 da Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os fins do artigo 104 do regimento interno. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva da matéria nas seguintes reuniões. Comissões de Segurança Pública, reunião ordinária de 7 do 3 de 2023 e Comissão de Educação, reunião ordinária de 8 do 3 de 2023. Ciente, publique-se. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 9, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada e para a reunião especial também amanhã, às 20 horas, destinada a comemorar a campanha da Fraternidade de 2023, promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, cujo tema é Fraternidade, Fome e o seu lema Dá-lhes voz mesmo de comer. Levanta-se a reunião. Agora são 3 horas e 30 minutos.